Um pesquisador expert em disfunção cognitiva observou que a intensidade de inflamação no sistema nervoso central está associada ao risco de desenvolvimento de disfunção cognitiva em pacientes adultos com infecção generalizada a sepse. Ele se pergunta como tratar este problema e busca evidências na literatura. Assim, ele encontra experimentos e estudos em fases iniciais sobre uma nova medicação, a K7986-Alpha. Os estudos demonstram a redução da atividade inflamatória no sistema nervoso central de indivíduos com sepse utilizando essa medicação. Porém, estes estudos também demonstraram que a medicação possui atividade anticoagulante sistêmica. Analisando as evidências, o pesquisador ainda tem dúvidas se a medicação é segura e eficaz para reduzir o risco de disfunção cognitiva. Assim, define a realização de um ensaio clínico randomizado para avaliar sua eficácia e segurança. O objetivo geral trata da ideia central do estudo em um sentido mais amplo e está ligado diretamente à pergunta de pesquisa. Logo, o pesquisador descreve como objetivo geral avaliar a eficácia e a segurança do K7986-Alpha para prevenção de disfunção cognitiva em pacientes adultos com sepse. Já os objetivos específicos apresentam, de forma detalhada, as metas da pesquisa que viabilizam ou complementam o alcance do objetivo geral. Assim, os objetivos específicos descritos pelo pesquisador foram Avaliar o efeito do K7986-Alpha comparado com placebo nos escores da escala de avaliação cognitiva Montreal Cognitive Assessment. Três meses após episódio de sepse. Avaliar o efeito do K7986-Alpha comparado com placebo na incidência de episódios de sangramentos com necessidade de transfusão de concentrado de hemácias.